Angola, uma jovem nação que mostra enorme vontade de construir uma nova realidade. A Biocom contribui para o desenvolvimento da matriz energética de Angola, oferecendo aos angolanos a possibilidade de produzir energia limpa e renovável, energia que será transformada em alimento para todos. 94% dos integrantes da Biocom é constituída por angolanos. Cerca de 6% é constituído por expatriados brasileiros, mobilizados para capacitar e transferir conhecimentos do setor de bioenergia para Angola. Os cuidados da Biocom para facilitar a viagem e a adaptação dos brasileiros ao novo ambiente se iniciam ainda no Brasil. Nunca tinha saído do Brasil, não sabia como fazia para tirar o passaporte. Tiramos o passaporte, depois passou o visto. Totalmente tranquilo, sem gasto nenhum, voamos da cidade mais próxima de onde eu estava até o Rio de Janeiro. Antes do embarque Brasil-Angola foi feito todo um processo no Rio de Janeiro para que a gente viesse sabendo já a cultura de Angola, mostrando tudo o que acontece. Eu sou Mariana Lopes, eu faço parte da equipe de RH e de Patriação. As palestras foram dos temas o seguinte, doenças sexualmente transmissíveis, malária. Caso tenha sintomas de malária. Explicando para nós tudo aqui sobre o tipo de doença, o que a gente iria encontrar aqui para se prevenir. Nessa palestra nós ganhamos também alguns informativos sobre prevenções, ganhamos alguns repelentes, algumas coisas assim para que a gente, a nossa sobrevivência aqui tranquila na Angola. Quando eu cheguei em Angola, a primeira coisa que eu lembrei da palestra foi o bom dia, que eu precisava saber um determinado lugar. Encontrarem com o Angolano, forem as salas deles, digam um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A única coisa que eu nunca esqueci lá, que eles falaram aqui e aqui, é verdadeiramente mesmo. Se você perguntar alguma coisa para um nacional, se ele só balancar a cabeça e falar ok, você não acredita. Só se você falar IA, quando ele falar IA, aí é porque é o sim deles ok. A Biocom também apoia o embarque dos expatriados no Brasil e a recepção em Luanda. O tratamento oferecido aos integrantes Biocom é igual para todos, independente de cargo ou função. O apoio oferecido pela Biocom facilita muito os primeiros dias dos integrantes em Angola. Meu primeiro dia aqui na Angola foi bastante tranquilo, nós recebemos em Luanda e lá estava uma van que nos trouxe até Cacuzi. E de Cacuzi fomos direto para a Biocom e lá tivemos algumas palestras. A gente foi fazer integração, conversar como é que funciona a cultura de novo, como é que é o SSMA daqui, parte de saúde. E depois viemos para o alojamento. E assim, aí foi onde fizemos o primeiro contato com a família. O modelo de negócios da Biocom tem como princípio fundamental a confiança nas pessoas, na sua capacidade e vontade de progredir. A gestão de pessoas da Biocom é orientada pelo respeito ao ser humano e pelo impecável cumprimento da legislação trabalhista vigente. Os integrantes Biocom contam com benefícios que proporcionam ganhos reais de qualidade de vida para eles próprios e suas famílias no Brasil. As condições de alojamento e conforto e os cuidados com alimentação, saúde e segurança constituem preocupações centrais na Biocom. Bom dia. Essa aqui é a sala de treinamento durante o dia e à noite a gente usa como sala de TV. É tudo bem coberto, é um lugar bastante ventilado. Esse aqui é o nosso banheiro. Para lá nós temos sanitários, aqui nós temos os chuveiros. Aqui temos uma constante manutenção. O pessoal tem uma empresa contratada que fica aqui todos os dias fazendo a limpeza, a organização, cuidando desse banheiro aqui. Para quando a gente chega do trabalho ter acesso a um lugar, um ambiente limpo, bem organizado. Esse aqui é o nosso quarto. Aqui dorme o José Carlos, aqui o João Carlos, ali dorme eu. Temos uns armários aqui, cada um tem seu armário individual. Temos a geladeira. Aqui nós ficamos aqui para conversar com a família pelos computadores. Temos a televisão, onde a gente assiste televisão. Tem um ar-condicionado, para ninguém passar calor a puro aqui no tempo do calor. O quarto que a gente está ficando são de três camas, três pessoas, três armários, uma geladeira, cama boa, um armário bom, tem televisão, tudo. Um refeitório maravilhoso, café da manhã, tudo que você quer tem. É um hotel cinco estrelas. Eles tentaram adaptar o máximo possível para agradar as duas culturas, tanto a brasileira quanto a nacional. Tem o funge, tem o arroz, tem o feijão. De domingo tem uma feijoadazinha. Então, por exemplo, eu entro ao refeitório, encontro o funge, encontro o arroz, a massa. Aí você está à vontade do que quiser comer, né? É como se fosse entrar em um restaurante na cidade por aí e decidir o que comer. A gente tem um distribuidor, em caso de paragem cardíaca, para reanimar. A gente tem o aparelho de oxigênio, três salas de atendimento. Temos marcas rígidas para transporte em caso de trauma. Temos colete cervical. A gente está bem, está bem de equipamentos aqui. A empresa garante EPI para todos os integrantes da Biocom. Todos os EPIs necessários para uma proteção individual. Fardamento, capacete, óbvio, aparelho curricular, luvas, botina, tudo é fornecido pela empresa aqui. Não precisamos trazer nada do Brasil. Na Biocom, os cuidados com saúde e segurança ocupacional envolvem o fornecimento e a obrigatoriedade de uso dos equipamentos de proteção individual, palestras e campanhas de motivação, aulas de condução defensiva para os motoristas e um abrangente programa de prevenção do HIV AIDS. O eficiente é as medidas de prevenção. O lazer e a convivência são estimulados. Aqui a gente, no final do expediente, a gente vem para cá, para essa quadra aqui. Brinca um pouco de futebol, né? Tem uma TV para assistir, tem quadra, se quiser jogar bola. Não sou muito fã de esporte, mas tem. Tem um quiosque lá, que você fica debaixo do quiosque, já joga um baralho. Tornê de truco, fizemos lá esses dias. Rola um churrasco aos sábados, né? À tarde. Muito bom. Onde o pessoal se confraterniza, lembra do Brasil. Depois de um dia cansativo de trabalho, né? Nada mais justo do que um churrasquinho, né? É, quartas e sábado, nós se confraternizamos, os amigos, os brasileiros. Às vezes até junto com alguns angolanos. É uma família. A Biocom valoriza a transferência de conhecimentos entre brasileiros e angolanos. O pessoal chegou, não conhecia usina, não conhecia a máquina. E a gente pegou na mão como se pega o do filho para ensinar a andar. E eu estou ficando surpreso com o aprendizado deles. Olha, os brasileiros estão aqui como formadores, orientadores. Como em Angola, nós nunca vimos algo igual uma usina. Então, os brasileiros estão aqui para nos apoiar em tanto e dão o seu contributo e a gente gosta. Fui destacada a primeira mulher operadora em Angola, em África. E é um privilégio em Angola. Na safra 19 e 20, a Biocom vai moer 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que darão origem a 260 mil toneladas de açúcar, 30 milhões de litros de etanol e mais de 230 gigawatts hora de energia elétrica por ano. Além de produzir alimento para o povo angolano e fazer com que o país pare de importar açúcar, este projeto irá criar 2.500 empregos diretos e mais de 25 mil indiretos. A Biocom já nasce como a maior produtora de alimentos de Angola e vai impulsionar a economia local, gerando renda e emprego, sempre enfatizando a transmissão do conhecimento e a valorização da força de trabalho nacional. Somos Biocom. Somos Angola.